Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus conforme o registro de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus conforme o registro do evangelista Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. É um texto conhecido, maravilhoso, e eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto que diz assim. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande medo, ou de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eis que vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, a igreja comigo. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram, se admiravam, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Eu penso que todos que aqui estão, se não todos, quase todos, já foram alvo de uma boa notícia. Já foi alvo de uma boa notícia. Já foi alvo de uma boa notícia. Uma notícia boa, que trouxe alento, regozijo, que foi motivo de celebração. E toda boa notícia, ela sempre tem esse poder. O poder de produzir alegria. Boa notícia faz isso. Boa notícia produz alegria no coração das pessoas. Faz parte da essência da boa notícia. Produzir esse espírito de júbilo. De alegria efusiva. O rapaz, ou uma moça, que prestou o vestibular, que fez prova do Enem, e quando se aproxima, o final de janeiro, o início de fevereiro, e sai o nome na lista de aprovado, é uma boa notícia. É uma notícia aguardada, desejada. É uma notícia boa para a família, para os amigos, para a família da fé, todos se regozijam. Ou, quem sabe, uma prova de um processo seletivo, de um concurso, e logo depois, de não muito tempo, vem a resposta positiva de que a pessoa foi aprovada. É uma boa notícia. Mexe com a gente. Tira do nosso coração gratidão. Ou, quem sabe, indo ao médico, e o médico pede para fazer um exame, e você fica com medo, com receio, diante daquilo que o médico está pensando que possa ser. E é por isso que ele pediu o exame. E, de repente, você vivencia alguns dias, marcados por ansiedades, por inquietações, por incertezas, por medos. E, de repente, você vai e pega o resultado, e você não quer abrir, você leva para o médico e chega lá no consultório, o médico abre e você está atento. E o médico diz, deu negativo. Não se preocupe, uma boa notícia. Isso mexe com o nosso coração. Porém, todas essas notícias, essas possibilidades de boas notícias, e outras notícias, estão na esfera temporal. Estão nessa esfera aqui de baixo. Que, depois de um tempo, a gente já nem lembra mais daquilo, e aquilo já não tem tanto impacto como teve no início. Agora, imagine uma outra categoria de boa notícia. Uma notícia que toca o tempo, a esfera do tempo. Daquilo que nós conseguimos apalpar, mas que vai além disso, porque diz respeito à eternidade. Imagine uma notícia dessa natureza. A boa nova da qual nós vamos meditar nessa noite, ela tem relação com aquilo que é eterno. Ela toca aqui nesse tempo. Nessa nossa existência, mas ela tem relação com aquilo que é eterno. Porque nós temos muitas boas notícias para a vida temporal. Mas o que é bom para o aqui e agora, talvez não tenha repercussão para aquilo que realmente importa. E esse texto que nós lemos, ele trata de uma boa notícia que tem a ver com o que é eterno, que é permanente. E é diante disso, dessa verdade, que nós vamos meditar sobre o tema Natal, a boa nova de grande alegria. A boa nova de grande alegria é a mensagem do Natal. E nós vamos dividir em três partes. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o alvo da boa nova. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o conteúdo da boa nova. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o efeito da boa nova. Então, com a sua Bíblia aberta nesse texto, eu lhes convido a me acompanhar no capítulo 2, no versículo de número 10. Aqui está o alvo da boa nova, de grande alegria. O texto diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis a que vos trago boa nova, de grande alegria que o será para todo o povo. Veja só que texto maravilhoso, que verdade estupenda, nós encontramos no registro de Lucas. Lucas, que além de médico, nós poderíamos dizer que Lucas é um historiador bastante criterioso, que tem uma perícia de coletar informações mais minuciosas, detalhes, datas, personagens, faz parte dessa ação acurada de Lucas, como registra o seu evangelho. E em primeiro lugar, quem foi o alvo da boa nova? A princípio nesse texto. Os primeiros a receberem a mensagem da boa nova de grande alegria, são aqui, chamados de pastores, foram os pastores. Não foram os líderes religiosos, mais aclamados, mais importantes, da história de Israel, naquele momento. Não foram os líderes políticos, não foi César, aquele que governava Roma, que tinha autoridade, foram os pastores. Os pastores. E quem foram esses homens? Quem eram esses homens? Uma classe de gente sem reputação. Os pastores não tinham, irmãos, reputação. Os pastores eram homens humildes, homens desvalorizados. Eles não podiam dar testemunho nos tribunais. De tal modo que eles não tinham reconhecimento, eram desprezados. Mas agora, nesse momento, eles são alvos. Eles são o objeto de Deus, da mensagem da boa nova, de grande alegria. Eles que não podiam, e que nem eram reconhecidos para dar testemunho no tribunal, eles agora serão, a partir de então, doravante, testemunhas da mensagem mais gloriosa. A boa notícia é dos céus. Chega até aqueles homens, alcança aqueles homens, informa aqueles homens, traz consolo para aqueles homens, porque o anjo, o anjo diz, não tem mais. Então, é esse tipo de gente, que no primeiro, que no momento inicial, é alvo do chamado de Deus. É alvo do chamado de Deus. E aqui, irmãos, acontece uma coisa que eu gosto de chamar de da liberdade e da graça de Deus. Quanto a graça de Deus é livre para alcançar e para atingir quem Deus quer alcançar. Pessoas sem reputação. Pessoas que a sociedade não valorizava. E, de repente, o olhar de Deus, a graça de Deus, mira esses homens, e vai ao encontro desses homens, a mensagem do céu, a mensagem celestial, a boa notícia que Deus tem para dar aos homens, a humanidade, vem para esses homens. Esses homens são alcançados pela mensagem, a boa nova de grande alegria. Talvez, quem sabe, você tenha vindo aqui. E quem sabe, você não seja reconhecido pelas pessoas. Você não tem uma boa reputação. As pessoas não aplaudem você. As pessoas nem sabem quem é você. Mas, de repente, a mensagem mira você. A boa notícia alcança você. Deus está interessado em informar você que Ele ama você e que Ele enviou o Filho dEle para redimir você. Isso é estupendo. Isso é maravilhoso. Eu lembro que, uma vez, uma pessoa quis desdenhar do meu chamado. E ele queria tripudiar a malignidade do coração dele. Eu acho que ele não conseguia equacionar esse negócio de Deus ter me tirado lá daquele lugar de onde eu nasci, da família da qual eu vim. Não tinha os requisitos dentro da opinião dele para ser um pastor presbiteriano. E ele, então, para tripudiar da minha pessoa diante dos outros, ele contava um caso de um amigo dele que era aqui de Brasília. Um pastor, dono de um escritório de advocacia aqui em Brasília. Muito bem sucedido. E, de repente, ele diz esse sim, esse é chamado para desdenhar, para dizer. As características de que esse homem é chamado é que ele estava no escritório, muito bem sucedido, ganhando dinheiro. E, de repente, ele deixou tudo para ser pastor. Como que dizendo? Ao passo que você não pode dizer a mesma coisa. O que ele não entendeu é que Deus não está interessado em prerrogativas naquilo que os homens aclamam, naquilo que os homens valorizam, naquilo que os homens aplaudem. Deus chama pastores, Deus chama você, Deus alcança você, mesmo que as pessoas não deem nenhum valor e desprezam você. A boa nova de grande alegria é para você também. Mas, em segundo lugar, você vai ver a amplitude, como que essa mensagem é ampliada. O texto vai dizer que, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Para todo o povo a mensagem era para o todo o povo. E quem era todo o povo nesse momento no registro de Lucas? É óbvio que Lucas, nesse momento, no meu entendimento, e a luz daquilo que é revelado nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João, ele não está pensando nos gentios. Todo o povo é todas as pessoas que pertenciam ao povo de Israel. Diz respeito a Israel. E quem era todo o povo dentro daquela configuração social e histórica? Eram aqueles que andavam em trevas. Isaías já havia profetizado no capítulo 9, no versículo 2, que a luz haveria de raiar, que a luz haveria de vir, e os homens que andavam nas trevas, e os homens que viviam na região da sombra da morte, seriam alcançados por essa luz, seriam alcançados pelo Senhor Jesus. Quem são então? Todas as pessoas, todo o povo de Israel, são aqueles que não tinham esperança. Eram os marginalizados, eram as prostitutas, eram os trapaceiros, eram os mentirosos, eram os religiosos, eram os céticos como Natanael, eram todas aquelas pessoas que conquanto tendo vida religiosa, elas não tinham vida com Deus. a boa notícia é para essas pessoas, todas elas, para todas elas. O publicano, desprezado, todas aquelas pessoas, deveriam ouvir a boa nova de grande alegria. Agora, quem é todo o povo hoje? Quem é todo o povo hoje? São todos aqueles que estão sem esperança, são todos aqueles que estão desanimados, são todos aqueles que estão aprisionados, são todos aqueles que estão debaixo de densas trevas, são todos aqueles que são escravizados pelo diabo, pelo mundo, por si mesmos, são todos aqueles que são escravizados pelos seus próprios vícios, pelos seus pecados, aqueles pecados ocultos, escondidos, mais malignos que você possa imaginar, são todos aqueles que estão sendo atrofiados na sua alma e no seu vigor pelo pecado, que os aprisiona, que tem neutralizado a vida de tantas pessoas, o que nós vemos aqui é a universalidade da graça de Deus, todo o povo, todo o povo, a boa nova é para você, a boa nova é para as nossas crianças, a boa nova de grande alegria é para os nossos adolescentes, é para a moça, é para o moço, é para o ancião, a boa nova é para nós, nós precisamos dessa boa nova de grande alegria, então quem são as pessoas que são alvo dessa mensagem? São seres humanos, como eu e você, essa mensagem é a mensagem do Natal, é a boa nova de grande alegria, essa boa nova é para o seu vizinho, para aquele que mora do seu lado que você nunca falou com ele, nunca deu um bom dia para ele, é para ele, você precisa fazer com que essa boa notícia seja comunicada a ele que pode trazer grande alegria para aquele que está sofrendo, essa mensagem é para a pessoa que trabalha com você, essa mensagem é para a pessoa com quem você estuda, essa mensagem é para os seus familiares, essa mensagem é para todos nós, é a boa nova de grande alegria, diz a palavra de Deus, há uma boa notícia traz alegria, mas essa aqui é qualificada, ela é uma boa nova de grande alegria, de grande alegria, queridos, todos vocês ou quase todos vocês conhecem a história de Jacó, do patriarca Jacó, e Jacó tinha um filho muito querido, estava muito perto dele, ele paparicava aquele menino, era o filho da sua velhice, José o nome do menino, um dia os filhos de Jacó que passaram a odiar José, que passaram a ter inveja de José, eles fabricaram uma notícia, uma fake news, eles queriam remover José do seu caminho e para isso eles tramaram, eles pegaram uma blusa que José tinha recebido de presente do pai, ensoparam aquela blusa de sangue e venderam José e voltaram para o pai e disseram reconhece essa blusa, e é claro que Jacó reconheceu aquela blusa, é a blusa que ele deu de presente para o seu filho, e ele então chega à seguinte conclusão, um animal deve ter despedaçado do meu filho, aquele homem foi atrofiando na sua existência, aquele homem ficou com as suas emoções adoecidas, aquele homem não aceitou que os seus filhos, suas noras viessem consolá-lo, ele ficou recluso e passaram muito tempo, décadas, e depois uma crise, Deus usa uma crise para fazer com que Jacó e seus filhos descessem para o Egito para cumprir uma promessa feita a Abraão, e tendo isso acontecido, eles descobrem que o segundo homem mais importante no Egito é José, para encurtar a história, José então toma conhecimento que seu pai está vivo, e ele pega carruagens e manda para que os seus irmãos busquem o seu pai e os seus familiares, os meninos que lá atrás deram uma má notícia, que criaram uma notícia, uma fake news, agora eles estão portando uma boa notícia, uma notícia verdadeira, verídica, factual, e eles chegam para Jacó e dizem, José ainda vive, José ainda vive, Jacó a princípio ele não dá credibilidade àquela notícia, mas de repente ele passa a olhar o cenário, olha para as carruagens, percebe que de fato aquilo tem valor, que aquilo é verdadeiro, e quando ele então aquela boa notícia adentra a sua mente, o seu coração, diz a Bíblia que aquele espírito adoecido, que tinha morrido, que tinha perdido o vigor de viver, a alegria de viver, diz o texto assim, e reviveu-lhe o espírito, uma boa nova de grande alegria traz vida para aquele que está morto, revigora o ânimo daquele que perde o vigor, e quando Jacó tem essa consciência ele diz, basta-me, basta, irei para encontrar o meu filho, vê-lo-ei ainda em vida, porque porque a boa notícia tem essa capacidade de revigorar o ânimo, de trazer entusiasmo, de devolver o brilho aos olhos daqueles que não tinham mais brilho nos olhos, aqui vai muito além daquilo que Jacó escutou, a boa nova de grande alegria tem a ver com o Senhor Jesus, isso nos leva ao segundo ponto, o conteúdo da boa nova de grande alegria, o texto diz assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor diz a palavra de Deus irmãos eu fico imaginando esse cenário esses últimos acontecimentos desde que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo desde que correu na sua aldeia no seu vilarejo que a sua prima que era estéreo estava grávida todos esses acontecimentos e eu fico pensando que nessa cronologia desses acontecimentos desses fatos o anjo do Senhor e eu penso que o anjo aqui embora não é feito a menção do nome eu penso que é Gabriel que é o portador de boas notícias é sempre Gabriel que está fazendo essas ações levando essas boas notícias esse anjo portanto eu imagino que ele está acompanhando passo a passo os acontecimentos os decretos de Deus aquilo que Deus está realizando e ele portanto uma vez que ele está acompanhando passo a passo ele sabe com exatidão o que está acontecendo ele sabe com exatidão e com precisão as coisas que aconteceram naquele lugar e ele está incumbido portanto de levar e de anunciar aos pastores a boa notícia e aqui anjo significa mensageiro mensageiro ele é o mensageiro de Deus e quatro coisas nós vemos aqui logo no início dessa boa notícia desse conteúdo da boa notícia a primeira porque o conteúdo fala de um evento o texto diz assim é que hoje vos nasceu o evento mais extraordinário o evento mais estupendo na história da humanidade a gente fica boquiaberto e maravilhado com a obra da criação na obra da criação Deus trouxe tudo a existência do nada pelo poder da sua palavra mas o nascimento do Senhor Jesus é sem dúvida alguma o fato mais extraordinário de Deus porque é o Filho eterno de Deus se encarnando adentrando a história se tornando gente como a gente se fez um de nós portanto é mais elevado é mais glorioso do que toda a obra da criação é o Filho de Deus se tornando um zigoto um embrião para que o ventre para que a a Maria fosse fecundada e ela pudesse gestar o Filho de Deus então o anjo faz menção é que hoje vos nasceu aquele que se esvaziou aquele que veio para conquistar definitivamente a nossa redenção mas ele faz menção também porque Lucas é detalhista de cidade é que hoje vos nasceu na cidade de Davi quando ele faz isso ele está conectando as profecias as promessas que faziam alusão a cidade onde é que ele deveria nascer para cumprimento de tudo aquilo que Deus havia falado mas ele fala também no conteúdo da pessoa de uma pessoa ele fala também de diretrizes ele oferece sinais para que os pastores não errem o caminho para que eles tenham objetividade e possam chegar no endereço assim como está sendo dirigido por meio das informações o conteúdo meus irmãos fala de uma promessa de uma promessa gloriosa e a promessa vem para dizer o seguinte que Deus não se esquece do que ele prometeu Deus falou que haveria de vir o menino que o menino nasceria da virgem Deus falou que haveria de nascer da mulher aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente portanto o conteúdo tem a ver com promessa tem a ver com a fidelidade de Deus fala do governo de Deus fala da missão do filho de Deus que veio para nos redimir para se identificar conosco ele teria que se identificar conosco para ser o nosso representante o nosso fiador legal ele teria que se identificar conosco teria que ser alguém dentre nós ao mesmo tempo de cima e ao mesmo tempo alguém de baixo alguém que veio de Deus e alguém que tinha a natureza humana extraordinário é a notícia gloriosa para aqueles pastores agora veja só que no conteúdo dessa mensagem tem um tripé que diz respeito a pessoa primeiro quem nasceu? nasceu o salvador nasceu o salvador o nome Jesus significa salvador aquele que vai salvar o seu povo dos pecados deles ele é o salvador ele é aquele que vai se entregar ele é aquele que vai para a cruz ele é aquele que vai levar a penalidade que nos era devida ele é aquele que vai levar as nossas culpas ele é aquele que no madeiro vai levar todos os nossos pecados todas as nossas iniquidades serão derramadas sobre ele ele é o salvador mas ele é também quem nasceu ele é o Cristo e ao fazer a menção que ele é o Cristo do conceito do antigo testamento o Messias no novo testamento o Cristós ele é aquele que seria o ungido de Deus o libertador do povo de Deus e como ungido de Deus diz Leão Mores a unção era para o serviço especial como de um sacerdote e de um rei diferentemente ele como Cristo de Deus ele haveria de receber o óleo da unção por ocasião do batismo mas não do óleo como simbolismo como os sacerdotes recebiam como os reis recebiam ele haveria de receber como unção o próprio Espírito de Deus que haveria de ser derramado sobre ele para que ele como Messias pudesse libertar o povo de Deus da escravidão quem nasceu ele é o Senhor ele é o Senhor e como o Senhor ele deve ser obedecido ele deve ser honrado ele deve ser adorado porque como o Senhor esse é um título dado a ele que faz alusão a sua divindade é esse conteúdo que chega e que chegou até os pastores é esse conteúdo irmãos que nós temos para o nosso próprio deleite ele é o nosso salvador é esse conteúdo que nós temos ele é o Cristo ele é o nosso libertador é esse conteúdo que nós temos para o nosso deleite ele é o nosso Deus o Deus o Deus que se encarnou é esse conteúdo que nós temos para o nosso deleite mas também para ser difundido para ser repartido com as pessoas esse é um conteúdo que não deve ficar confinado a uma instituição eclesiástica ele é um conteúdo a ser difundido a ser levado a ser compartilhado é esse conteúdo que os pastores receberam então nós vimos Natal a Boa Nova de grande alegria em primeiro lugar o alvo da Boa Nova em segundo lugar o conteúdo da Boa Nova em terceiro lugar o efeito da Boa Nova veja você que a partir do versículo 15 diz o texto que depois que os anjos se ausentam que eles escutam o coro celestial que eles recebem as instruções no versículo 15 diz assim e ausentando-se deles os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura meus irmãos que coisa fabulosa que nós vemos aqui nós estamos falando de uma boa notícia boa notícia tem a ver com informação informação que é compreendida que é transmitida que a pessoa assimila e faz sentido tem lógica tem uma razão de ser isso é maravilhoso isso é deleitoso isso gera alegria e aí nós vemos aqui o efeito o efeito da boa notícia porque a mensagem que informa a mente é a mensagem que toca a vontade a boa notícia de grande alegria que informa o intelecto que informa a razão é a mensagem que toca a vontade e que leva o ser humano para executar ação concreta a mensagem que só informa a mensagem que não toca a vontade a mensagem que não leva a pessoa para os aspectos que tem a ver com ações concretas ou ela não desceu para o coração ou a pessoa talvez não tenha compreendido devidamente a amplitude a relevância o impacto daquela mensagem na vida desses homens não nós vemos que os efeitos são imediatos e quais são os efeitos que nós vemos são três efeitos primeiro efeito é visto na decisão o primeiro efeito é visto na decisão desses homens assim que os anjos se ausentam eles se voltam uns para os outros e dizem assim vamos até Belém e vejamos os acontecimentos e os versículos de número 26 e assim foram apressadamente e acharam o primeiro efeito da mensagem da boa notícia de grande alegria é que ela deságua numa decisão uma decisão aqueles homens que cuidavam de cordeiros que cuidavam de cordeiros que eram levados para o sacrifício agora eles querem encontrar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e eles querem estar com ele eles querem averiguar e constatar a precisão da informação irmãos esse verbo que aparece aqui vamos ele está na forma exortativa o que que isso significa que ele não está numa conotação imperativa eles não estão dando ordem uns para os outros quando o texto diz assim vamos nessa forma exortativa trata-se de um encorajamento mútuo é como se eles dissessem lado a lado vamos zumbriar e vamos juntos encorajando uns aos outros vamos para constatar o que foi dito pelos anjos ou pelo anjo e a decisão ela é decorrente do efeito da boa nova de grande alegria a decisão ela foi espontânea a decisão ela foi imediata a decisão ela foi dirigente eles tem pressa eles tem pressa porque a mensagem que informou tocou a vontade e uma vez que tocou a vontade há essa avolição essa atividade em direção aquele endereço para o qual eles rumaram eles querem estar na presença do Senhor Jesus eles querem ver o Senhor Jesus decisão decisão a Bíblia fala de uma mulher chamada Ruth lembra-se dela de Ruth que saiu de Belém de Judá que foi para uma terra pagã sob a liderança do seu marido lá naquela terra pagã ela perdeu seu marido seu marido morreu os seus filhos casaram naquelas terras mas os seus filhos morreram e aquela mulher foi atrofiando ficando pobre e amarga naquela terra até que um dia chegou uma boa notícia lá naquela terra chegou a boa notícia a boa notícia que está no capítulo 1 de Ruth versículo 6 diz assim que ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão quando ela saiu de lá ela saiu porque não tinha pão agora chegou a notícia lá a notícia a boa notícia vai onde ninguém mais pode ir agora tem pão Deus está dando pão ao seu povo o povo da aliança e o que aconteceu diz o texto que então se dispôs e voltou a mensagem da boa notícia de grande salvação quando ela alcança a mente verdadeiramente quando a informação toca a razão quando a informação toca o coração quando a informação toca a vontade ela vai desaguar em decisões os passos serão dados em direção ao Senhor Jesus talvez seja por isso que alguns ainda se encontram na inércia numa religiosidade oca vazia sem vida porque não tomou a decisão de irem à presença do Senhor Jesus eles foram a presença do Senhor Jesus como efeito da boa nova da boa notícia eles não conseguiram se conter mais eles não conseguiram ficar naqueles campos mais eles queriam constatar estar com ele o segundo efeito é visto na divulgação assim que eles presenciaram e constataram que de fato estava ali o rei dos reis o Cristo o Salvador o Senhor diz o texto versículo 17 e 18 diz assim e vendo preste atenção nisso olha o movimento e vendo divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino eles não alteram eles dizem e contaram e divulgaram o que tinha sido dito eles não diminuem e nem acrescenta nada a mensagem porque a mensagem não precisa de acréscimo e nem pode ser diluída todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores eles são agora mensageiros a princípio o mensageiro é o anjo mas agora eles se tornam os mensageiros de Deus da boa notícia irmãos olha só que coisa fabulosa geralmente o nascimento de um filho de um rei é um acontecimento público esperado pelos súditos todo mundo toma conhecimento é divulgado esse tipo de acontecimento a chegada do herdeiro de um reino é recebida com celebração por todo o povo que é pertencente a um reino porém o nascimento do filho de Deus ele se deu numa esfera do anonimato apenas um grupo mais estrito de homens desprezados que são contemplados e de repente a partir deles a mensagem vai se tornar uma mensagem pública difundida porque eles entenderam que eles não podiam guardar aquilo para eles eles entenderam aquilo que o anjo disse é para todo o povo e eles então o quanto eles podem o quanto de gente aparece no caminho deles eles divulgam porque isso é o efeito da mensagem alguém que foi alcançado pela boa nova de grande alegria não consegue se conter ou guardar essa mensagem para si ele quer levar ele quer difundir ele quer compartilhar aquilo foi tão bom aquilo foi tão extraordinário que não dá para conter isso e colocar isso num cofre como que nós haveríamos de guardar a mensagem que é a mensagem de grande alegria enquanto que tem tanta gente depressiva cabisbaixas desanimadas tristes precisando ouvir o que nós ouvimos o que nós já ouvimos meus irmãos meus irmãos não existe crescimento de igreja sem que essa igreja evangelize não existe não existe igreja que tem vida igreja saudável igreja que recebeu a boa nova de grande alegria igreja de pessoas formada por pessoas que foram até o Senhor Jesus que contemplaram a beleza do evangelho no Senhor Jesus da obra do Senhor Jesus são pessoas que tem pressa em divulgar o evangelho a outras pessoas nos encontrávamos no encontro maravilhoso da formatura das formandas do curso Mulher Fora do Jardim eu Neda Expedito Reverendo Robson e se não me trai a memória o Everson acho que do conselho éramos nós numa festa muito bonita muito linda que as mulheres que estiveram sabem do que estou falando e os meus irmãos presbíteros sabem disso e eu não sei se todos vocês prestaram atenção no testemunho de uma irmã de uma irmã que constatou que na caixinha de correio da casa dela tinham cada dia do mês de outubro do ano passado se eu não entendi errado é óbvio que ela já é uma mulher crente mas ela estava à procura de uma igreja em que ela possa crescer com seus filhos avançar com seus filhos com seu marido e quando ela bateu os olhos olhou as nossas programações e percebeu e passou a visitar as nossas redes sociais e a ouvir as nossas mensagens ela tomou a decisão com o marido e com os filhos e eles estão servindo conosco porque alguém levou um cada dia porque alguém teve a audácia a coragem de colocar na caixinha de correio um cada dia quando ela chegou nessa igreja a primeira vez que eu a vi eu nem sei se ela se encontra aqui hoje ela falou assim tem seis meses que eu estou ouvindo e é sabido que muita gente chega nas nossas igrejas quem que eles estão ouvindo Hernandes Dias Lopes Reverendo Nicodemos mais quem um tantão de gente aí né aí eu antecipadamente impaciente falei assim tem seis meses que você está ouvindo Augusto Nicodemos ela disse não tem seis meses que eu estou ouvindo o senhor começou tudo com cada dia não deixe de falar divulgue a mensagem espalhe a mensagem conte aos outros a boa nova de grande alegria irmãos eu li de um teólogo algo marcante em que ele ele fala sobre três grandes acontecimentos ele diz o seguinte na criação Deus revelou o seu poder no dilúvio Deus revelou a sua justiça no nascimento de Cristo Deus revelou a sua graça e amor na criação Deus revelou o seu poder no dilúvio Deus revelou a sua justiça puniu os homens mas no nascimento de Cristo Deus revelou a sua graça e o seu amor para com os homens são três verdades a primeira verdade é o alvo da boa nova a segunda é o conteúdo da boa nova e em terceiro lugar como nós já vimos aqui os três efeitos da boa nova em terceiro lugar ele é visto na adoração ele é visto em primeiro lugar nessa diligência deles em ir ao Senhor Jesus depois na divulgação e em terceiro lugar na adoração vejam o que diz o versículo de número 20 voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado diz a palavra de Deus irmãos olha só que coisa impressionante olha que coisa impressionante isso deve nos alertar preste atenção adoração a adoração é a marca que atesta que alguém foi transformado pelo evangelho a adoração a Deus é a marca verdadeira que atesta que alguém foi transformado pelo evangelho que essa pessoa rompeu com os falsos deuses e voltou-se para o verdadeiro Deus para adorá-lo e eu explico por que que eu estou dizendo isso eu digo isso porque muitos já foram ao Senhor Jesus muitos vêm ao Senhor Jesus e depois até falam por algum tempo em alguma circunstância sobre o Senhor Jesus mas não seguem adorando o Senhor Deus para a glória de Deus não seguem e isso é uma demonstração do que? de que não houve transformação de que a mensagem só informou de que a pessoa ficou curiosa para saber sobre os acontecimentos sobre a pessoa do Senhor Jesus e tendo constatado essas informações sobre o Senhor Jesus e dos acontecimentos que versam sobre o seu nascimento até contar para outras mas não demonstrar o espírito de adoração o espírito de adoração é uma demonstração de que alguém teve o coração transformado são duas coisas que fazem parte da vida de alguém que foi transformado adoração e oração uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho que antes não conseguia balbuciar sequer uma palavra ao Senhor Deus começa a falar com o Senhor Deus a dirigir-se ao Senhor Deus como seu pai é uma marca é uma marca de alguém que foi que recebeu uma nova vida de alguém que recebeu o espírito de Cristo que nos habilita a aclamarmos Abba Pai quem foi alcançado quem foi informado pelo evangelho quem foi transformado e recebeu nova vida em Cristo essa nova vida deságua em adoração e louvor ao Senhor Deus a boa nova de grande alegria informa toca a vontade deságua em ações concretas e demonstra uma uma transformação autêntica que é verbalizada por meio dos louvores ao Senhor Deus adoração é uma demonstração de mudança radical mudança radical se você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo primeiro ele vai falar das pessoas que demonstravam fé amor e firmeza da esperança e ele vai dizer porquê porque elas tinham se convertido ao Deus vivo e deixado os ídolos esses homens estão transformados e uma vez transformados eles eles adoram eles glorificam eles louvam ao Senhor Deus por toda essa beleza essa majestade daquilo que eles ouviram e daquilo que eles viram na pessoa do Senhor Jesus Cristo e como que essa mensagem foi anunciada a eles agora eu caminho para finalizar esse ponto e para tecer algumas conclusões algumas implicações dessa mensagem veja só que o texto diz assim voltaram voltaram deixa eu te dizer uma coisa o encontro com o Senhor Jesus não exige não exige que a vocação seja abandonada com raríssimas exceções com raríssimas exceções esses homens voltaram para realizar a vocação deles porque uma vez que agora eles têm essa mensagem uma vez que eles estão transformados eles vão alcançar os seus colegas de ministério eles vão acessar aquelas pessoas desprezadas tanto quanto eles estavam desprezados então eles não precisam romper com aquela vocação eles não precisam sair daquela profissão que eles estão inseridos e desempenhando o serviço na sociedade onde eles estavam são as exceções de pessoas que se convertem e precisam romper com a vocação onde elas estavam a grande maioria não você é comissionado a voltar para onde você estava para que lá onde você estava e foi alcançado lá onde você estava você possa testificar e anunciar também o evangelho glorioso do Senhor Jesus isso é maravilhoso e eu avanço para concluir então está sendo duas aplicações apenas duas aplicações a primeira o nascimento de Cristo de Jesus é a boa nova de grande alegria porque é salvação é a salvação de Deus enviada aos homens Deus ele não mandou um juiz Deus não mandou um super líder religioso Deus mandou o salvador Deus mandou o seu filho para nos salvar por isso ele é o salvador ele pode salvar você ele pode salvar você ele pode despedaçar as correntes que aprisionam você ele pode despedaçar as amarras do seu pecado que tem aprisionado você ele pode fazer isso porque ele é poderoso para fazer essas coisas ele está habilitado ele tem as prerrogativas legais e é para isso que ele veio em segundo lugar o nascimento de Jesus que é a boa nova de grande alegria ela preenche o coração dos seres humanos irmãos nenhuma norma nenhuma religião nem a ciência nem todo o dinheiro do mundo são capazes de saciar a nossa alma mas Deus Deus proveu aquilo que pode saciar a nossa alma que é o seu filho Jesus que nasceu que veio para trazer deleite para trazer paz para trazer alegria para trazer salvação para trazer perdão para os nossos corações e a nossa vida Jesus sim pode preencher a nossa alma plenamente e eu termino com uma frase uma preciosa frase do Max Lucado que ele diz assim Deus o ama do jeito que você é Deus o ama do jeito que você é mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito Deus ama você e uma vez que Deus te atrai Deus vai trabalhar em você vai transformar você para que você seja parecido com o Senhor Jesus seimbolam seimbolam a partir e o Senhor para que você e o Senhor